Dudu e JP, Corridos e Choros, Clipe Oficial, o Mastiju Que louco, vários momentos de batalha Conquistei meu respeito nas ruas antes do primeiro cordão Disse que atrás é melhor a pro bonde, eles não acreditaram, lhe o nigga Sai de casa com a fome e a faca, eu voltei com o queijo e o pão Sei que ainda não é o bastante, mas olha onde tamo, lhe o nigga Não, Dudu é muito bom Não, olha que louco, era eu e mais cinco moleque Com o sonho de viver de rap, tentando ajudar outros moleques Como se a gente já vivesse, tipo assim O sonho nem tinha se concretizado, mas a gente já tava ajudando mais gente a poder sonhar isso Só Olha onde tamo, lhe o nigga Era eu e mais cinco moleque Com o sonho de viver de rap Tentando ajudar outros moleques, como se a gente já vivesse Pro juninho é só ativo até breve, olha o que nós fez pelos moleques Terminamos metade do plano, mas ainda tá só no começo E o diabo de farda com balada quente, com várias no pente, lhe o nigga Ele viu na sua frente um menor reluzente, com ouro no dente, lhe o nigga Amigo não é parente, eu tornei a parente, a família que eu fiz nas esquinas Quero uma casa gigante que a cor das paredes esteja de acordo com a mobília Quero um sofá que caiba todo mundo, até os primos de segundo grau Enquanto a moda do jogo forrece, nós segue sendo um rugal Mas dito a moda que o jogo fornece, pro resto da cena atual Hoje novinho aprendi em GF, precisa ser original Eu dito a moda que o jogo fornece, pro resto da cena atual Hoje novinho aprendi em GF, precisa ser original Eu neguei no chevette, na tarde uma roda de rap Eu vim da cidade do trap, eu levei minha cidade pra o leste, pra oeste Posso ir hoje na net, os moleque comentam na web Que quer ser igual a menor de Dredd, sem saber que em 2017 Eu queria ser igual a dois Eu neguei no chevette, na tarde uma roda de rap Eu vim da cidade do trap, eu levei minha cidade do trap Da cidade pra o leste, pra oeste, posso ir hoje na net O moleque comenta na web, que quer ser igual a menor de Dredd Sem saber que em 2017 eu queria ser igual a dois Em 2017, bem meu mano de cabelo loiro Já fazendo essa grana com trap, nem imaginou o que aconteceria A gente plantou a semente, ela cresce Jordan Boyz tá na boca do povo, todos os olhos virados pra essa Virei voz pro monte de pivete com som em comum Tanto pra lembrar do meu lugar, eu vim pra ser esperança pro meu morro Mãe, olha onde que seu filho tá, eu trouxe mais sorriso do que choro Tanto pra lembrar do meu lugar, eu vim pra ser esperança pro meu morro É isso rapaziada, somzeiro, som bom de ouvir É, da mesma forma que a gente viaja nas letras Eu viajei, vi nas imagens Viajei lembrando desse momento aí que apareceu Era muito bom Muzera foda Matheus, é, eu vou trazer Guri Magrão Eu gravei Guri Magrão